A CIDADE NO BRASIL Mas não deu Mas não deu Yeah, diz-me o que faço aqui Não me digas o que faço em ti Não passo aí, não abraço aí Não faço daí, não faz sentido Somos um só, sou mais um só Escolheste ir embora ser um só Escolheste a nossa hora como um só Escolheste quem chora, tu só Então vai Não fiques demasiado, tendo Complicas o meu pensamento Acredito em que quero pensar, menos Mas se tudo o que faço aqui não dá para ti Se tudo o que eu faço aqui não tem sentido E se tudo o que traz já não dá para mim E se tudo o que eu quero aqui haja um fim Para ser sincero, nada muda Um pedido de desculpa já não ajuda Para ser sincero, nada explica O porquê de haver início com a tua saída Feridas, vi as dias, passam Nunca fico mesmo sem Tias, crias, crias, vias Que nunca ficam sempre Preciso ao ver o tempo passar Querido, quis dar tempo a pensar É porque aqui faz tempo que eu não sinto o brilho Só estimula e diz que o extremo foi tentar ter sido Foi eu tentar ter tido Um olhar para o mundo E dói pensar que eu fiz Tanto para ter nenhum Porque eu ainda vejo as tensão e a tensão Fica na cabeça a tua intenção E então não dá para ter certezas Para ser só Sendo ao desse teu desprezo E eu me preso Claro que eu preso Porque eu procuro um bem-estar Mesmo estando cá Sem sentido para encontrar O que é ser alguém Feridas, vi as dias, passam Nunca fico mesmo sem Tias, crias, crias, vias Que nunca ficam sempre Preciso ao ver o tempo passar Querido, quis dar tempo a pensar Mais não, deu 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 Obrigado.